Boa tarde, é um prazer ter vocês aqui. Obrigado por virem aqui no mar, para comemorarmos os Dios dos Surdos. Muito feliz, sou muito feliz de estarmos todos aqui. A exposição Tunga, é essa aqui a exposição. Esse artista, ele nasceu lá em Pertambuco. Em 1954, ele se formou em arquitetura, aqui no Rio, com uma faculdade aqui no Rio. E ele começou a sentir e perceber a arte e ser atraído por ela. A última obra dele foi em 2015 e logo depois ele faleceu, em 2016. Então tem muita coisa falando sobre a história dele, sobre memória e tudo mais. Vamos seguir? E, então, sobre esse artista, são mais de 200 outras obras, entre esculturas, quadros, e todas elas estão expostas aqui, algumas delas, na verdade. E essa foi uma das primeiras, parece uma trança, com as cobras, que são aqui, três cobras trançadas e virou uma escultura. É uma arte que ele fez. Ele pegou três elementos e transformou em uma obra, em um elemento só. E essas cobras, imagina, elas estavam vivas, não é? Tunga, ele fotografou e achou isso muito bonito. Porque representava a trança de cabelo de uma mulher, um animal trançado que representava a trança de cabelo de uma mulher. Essas esculturas aqui, que parecem um laboratório, parecem elementos de um laboratório. E como transformar isso, uma composição de transformar isso em arte, a partir de ferro, metal, e tudo isso misturado com borracha, né? Ali dentro, e ele pensava, ele imaginava isso tudo. E ele pensava em trazer essas questões de um laboratório para uma exposição, para se tornar arte, né? E achei muito interessante porque não é uma coisa corriqueira, não é que a gente está habituado a ver vários elementos diversos de um laboratório, por exemplo, para se transformar em um elemento artístico de uma exposição. Eu fico pensando, né, se um laboratório, por exemplo, se explode, quebra alguma coisa, e aí ele poderia dizer, não, não vou jogar isso fora, vou trazer aqui e transformar isso em uma exposição, em uma escultura. Tunga, ele gostava de coisas diferentes, né? Ele não gostava das coisas tradicionais, de trabalhar na mesmice. Ele gostava de uma arte contemporânea, né? Era disso que ele gostava. Ele começou na parte da cultura em 75 e foi até 2015. E trabalhando sempre com a parte de, seja com tela, seja com escultura, com elementos, né, da arte. Lembra que a gente falou da primeira, do primeiro quadro que tinha as serpentes, né, adrançadas? E aí ele transformou nessa obra aqui, mais extensa. E qual seria o significado? Não sei dizer, talvez, qual seria, né, talvez poderia ser um cabelo de verdade, né, utilizado aqui. E é uma arte, né? É, é, é. Parece que ele pegou a trança de alguém, portou e colocou aqui. Mas, na verdade, isso é um outro material que foi utilizado aqui. Aqui tem uma outra, né, mais duas imagens aqui. Onde Tunga, né, ele faz esse... Ele gosta de provocar um pouco, de brincar e ele roda um pouquinho essa cabeça, né, presa por esse cabelo. Aqui, ó, ele fotografa esses movimentos. Parece que isso trazia um certo prazer pra ele. Ele gostava, né? Será que é uma cabeça de verdade? Ele tá ali girando e ele entende isso como arte. E também é o interessante, né, que ele trabalha com uma fotografia em preto e branco, na verdade. Vamos seguir aqui, pro lado. Nesse quadro que você vê aqui ao lado, vocês podem perceber essa pintura, que parece uma boia. Realmente parece uma boia. E conseguimos linkar com esse outro material que tá aqui, que é de aço. É um material pesado, claro, que é de aço. Visualmente, parece borracha ou é aço. Realmente essa aparência, ela tá realmente ligada com aquela outra obra ali também. Porque é uma borracha, que tem esse material circular, que é em preto, tem uma luz no meio, tem um fio. É algo diferente também que é apresentado. Não é algo que tem esse traço aperfeiçoado, mas é uma exposição artística que mostra essa relação com o tempo e o espaço. Esse sentimento. O que vocês sentem quando vocês olham pra aquilo ali? Qual é o sentimento que vocês têm? Alguém pode falar? Ah, hum. Sim, uma luz na escuridão também. É uma referência que nós muitas vezes não temos. E conseguimos prestar atenção, porque nos impede de ficarmos sozinhos. Temos sempre uma luz naquele espaço. Muito bem. Porque evita, né? Porque, por exemplo, se a luz apagar, nós não vemos mais nada. Nós ficamos presos numa escuridão. Porque se tudo estiver escuro, nós perdemos essa referência. A luz justamente essa referência de trazer nesse espaço escuro algo que pode alimentar nessa escuridão. Esses quadros, eles já mostram essa relação com a natureza, como vocês podem ver. Tem uma relação com a natureza nessa exposição e que esses quadros mais à frente, eles já mostram a relação com o corpo, com a corporiedade. Vejam só esses traços. Parece algo oculto, escondido, disfarçado. Algo que não está tão explicitado. Agradeço a todos que vieram hoje, nessa data especial, que é o dia 23 de setembro. Que é a data que estamos hoje, né? Que é o dia mundial da língua de sinais. Uma sala de palmas para essa data, que representa o orgulho surdo. E também é a 15ª caminhada do orgulho surdo. Que é uma trajetória histórica. Que começou em Copacabana e depois mudou para cá. Nessa praça, que já fazem dois anos que fazemos, em parceria com o mar. Muito obrigada, Almar, por fortalecer e dar esse apoio à comunidade surda. Nós agradecemos imensamente a todo esse apoio que nos é ofertado. Vovô! É muito bom! E aí 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 E aí